Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o Espaço Feminino, programa com o tema Família. E hoje, na nossa pauta, nós vamos papear sobre conjugalidade. Vai ser muito interessante essa conversa, esse diálogo. Eu convido para você ficar pertinho da gente e aproveitar bem. Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje, eu quero que você, mais uma vez, acompanhe comigo uma conversa muito legal com ela. Pastora Gisela Xavier, querida pastora. E hoje, pastora Gisela, a gente vai falar de um assunto que, como psicóloga, você também tem todo esse amparo aí para poder nos ajudar nessa conversinha. E a gente vai ver que tem muitas linhas que são invisíveis no casamento e que não podem ser ultrapassadas. Que aí não vai permitir essa conjugalidade, essa cumplicidade. Olha, Mônica Abreu, nossa querida psicóloga, também é tão bom contar com você aqui, querida. Prazer grande, sempre um privilégio estar aqui com vocês, estar aqui junto. Essa conversa é legal, né, Mônica? Porque a gente consegue, às vezes, num movimento assim, uma conversa informal, se dar conta de coisas que até passam desapercebidas para alguns, mas para outros se tornam tão relevantes, né? Conversar sobre conjugalidade, às vezes, é um assunto que pode ser, de primeira mão, desconhecido para alguns, mas que vão ajudar muito, vai esclarecer, vai ajudar esse casal, não é isso? Com certeza, com certeza. É muito importante a gente ter essa consciência, né, de que a gente precisa, cada dia, ficar atento nessas nuances do casal, no diálogo, no dia a dia. E o que é importante para a gente estar respirando essa convivência saudável, eu acho que isso é importante. Legal, muito bom esse papinho, e bom também vai ser poder ouvir o nosso querido amigo Claudinho Laciado. Bom tê-la aqui. Poxa, eu fico honrado sempre de estar participando de assuntos assim, eu não sou psicólogo não, mas é bom que eu aprendo também, né? Mas é casado? Eu vou aprender, sou casado. É casado, então pronto. Muito bom, muito bom, né? Vai perceber muita coisa boa hoje aqui. Legal. Vai ser demais. Agora vocês gostam de brownie? Uhul! E já provaram o brownie sem glúten? Não. Então vamos perguntar para a Silvia Pozzobol, estudante de nutrição. Silvia, bom tê-la aqui. Tem alguma diferença no sabor? Não, no sabor não. É só na composição mesmo. Legal. Porque às vezes pode ficar com aquele preconceito, digamos, sem glúten, mas será que vai ser bom? Será que vai ter o gosto do brownie, o sabor do brownie? Não muda nada. Não muda nada. E essa receita, para quem também não encontrar farinha sem glúten, pode fazer com a farinha comum. É uma receita que não muda muito não. E o sabor é igualzinho. Muito bem. Olha o take do super Bruno aí. Brownie que você está vendo que é assim, na configuração visual. O perfume aqui, tudo de bom. Olha só os ingredientes que a gente já tem aqui. E Silvia, então, chocolate, né? Que a gente vai estar usando ele. É, eu trouxe o chocolate amargo, mas também para quem tem problema com lactose, por exemplo, pode fazer com chocolate sem lactose que já tem a venda no mercado. Aqui, esse é o chocolate em pó, sem açúcar. A farinha, que é a farinha, essa é a farinha sem glúten, que vai transformar o nosso brownie. E aqui, o açúcar mascavo. Ou seja, tranquilíssimo. E a gente vai curtir e vai experimentar essa receita com a Silvia. Já volto aí com você, tá? Já, já. Ó, vamos agora viver aquele nosso momento de oração? Então, nesse momento de oração, o salmista no Salmo 119, ele fala do coração protegido, guardado de se enganar, de errar o alvo. Mas também, nesse versículo 11 do Salmo 119, quando o salmista diz assim, olha, guardei no coração a tua palavra, ele também nos convida a pensar que a palavra de Deus é muito, muito, muito importante na hora em que a gente também não conseguiu evitar errar o alvo. Porque é ela, essa palavra de Deus que sustenta você. Então, quando o salmista diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, se você expandir esse entendimento com a revelação da palavra do Senhor no teu coração, você vai perceber que é exatamente por guardar, colocar essa palavra no seu coração diariamente, é que você pode, no momento em que erra o alvo, contar com essa palavra para te fortalecer. Não para te reduzir, diminuir, te fazer se sentir culpado, massacrado, destruído, abandonado, ninguém gosta de mim, ninguém me chama de meu amor. Não. É essa palavra que ela entra como um bálsamo, como um remédio que cura, que te levanta, que faz você olhar para onde você tem que olhar, para o perdão. É a palavra do Pai. É por isso que eu convido a que você se alimente de fato dessa palavra, que em todo o tempo é vida, é saúde, é ânimo, é força. Sabe, Jesus quando ele, na caminhada com os discípulos, em todo o tempo que Jesus se encontra com as pessoas, as palavras de Jesus, como ele diz ali em João, eram sempre vida. E mesmo que Jesus estivesse falando de coisas difíceis, elas nunca eram palavras que deixavam as pessoas amarguradas, desorientadas. As palavras de Jesus, elas sempre, sempre, sempre eram palavras de direção, de acolhimento, de força, de orientação. Até quando Jesus encontrou com a mulher cananeia, que ele disse para ela assim, olha, negócio é o seguinte, que os filhos é que comem a mesa, os cachorrinhos, eles podem até pegar aí o que sobra. E ela disse, não tem problema. Até nesse momento, quando você vai ao original, você sabe que Jesus está falando de um bichinho de estimação, um bichinho de colo, aquele que você coloca para dormir junto com você na cama, sabe? Que você coloca aquela roupinha, aquele lacinho, e compra a melhor ração, entendeu? Jesus estava configurando aquela mulher a um lugar de cuidado. Então, você percebe Jesus com as suas palavras sempre fortalecendo, sempre te resgatando de um engano que, eu não valho nada, ninguém gosta de mim, agora que eu errei o alvo, Deus me abandonou. É mentira, filho. Guarda as palavras, as minhas palavras no teu coração, porque quando você estiver em confusão, são essas palavras que vão trazer a você o equilíbrio que você precisa, a direção que você precisa. É essa palavra que precisa estar o tempo todo alimentando você. Ela é que te alimenta, ela não te desnutre, ela te alimenta. Ela enche o teu coração do que você mais precisa realmente. Então, vamos orar esse texto? E esse é um convite que nós queremos hoje estar atentas a um convite do Senhor. No vídeo, a nossa oração. Nós vamos guardar a tua palavra diariamente no nosso coração, Senhor. Porque é ela que nos ajudará a não... a não ficar em confusão quando a gente errar o alvo. É a tua palavra que vai nos fortalecer, a gente... a que não nos entreguemos a... a vitimização, a comiseração. É a tua palavra que vai nos fortalecer a entender que quando nós mais precisamos de ti, tu sempre vai estar lá. É a tua palavra que vai nos ajudar a que em momentos difíceis a gente consiga encontrar forças, encontrar ânimo. E hoje, Pai, a nossa decisão, mais do que nunca, é olhar sempre para ti, para as tuas simples e poderosas palavras que nos alimentam, que nos fortalecem. Então, hoje, Pai, que a minha amiga vá à tua palavra, se apegue à tua palavra, guarde, medite, pense, invista tempo em estar próximo das tuas doces, fortalecedoras, amáveis, perdoadoras palavras, Jesus. nós te agradecemos porque tu sempre tem uma palavra específica ou de cura, de direção, de acolhimento para cada um de nós. E que a minha amiga encontre a palavra que precisa de ti agora, no nome de Jesus. Amém. Tudo que ele fala é bom. Não fica com medo e nem com preguiça de ficar perto dessa palavra, não, porque essa palavra não é monótona. Não! Ela é muito boa, muito deliciosa, muito maravilhosa. É a palavra de Jesus. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, fica aqui com a gente para ouvir palavras de Jesus. Já, já a gente volta. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim. Eu quero mais,